E pois o mundo ficou tido, pois deixei ele pensado, só não levou quando você tinha, ontem de banhão, um dia mais ter você comigo, te pego, te abraçar, só não levou quando você tinha, parei, 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 vamos fazer o seguinte, já tá na hora de acabar não, tá? Tá na hora de acabar não? Que hora é agora? Quem é? Quem tem a hora certa aí pra me informar? Gente, vocês tão me enganando até essa hora, já era hora pra mim tá em casa dormindo, já vai dar uma hora, Já era hora pra tá em casa trocar a fralda ou xixi em cama Essa menina tá aqui pedindo almoço já faz horas Você me pergunta que eu estou assim Usar o chão Despreza sem fim Você se praia E eu sem razão Estou dividido em favor Eu sou o chão Eu sou o chão Coração Coração Vá de Desse meu Que me Tá em Você Coração Sou um Eu sou o chão Música E se Todo esse tempo Sempre E não vou mais te esconder Dizendo que já faz mais de um ano Dizendo que até dois anos Mas gosto de orar Mas decidir que assim não dá Me perdoa, por favor A chamação, a obsessão Não fique em casa E perde o mal E perde o mal